As vidas da Diana e da Adriane deram um salto no último ano. Agora, elas conciliam duas carreiras, a profissional e a de Miss. A Diana trouxe para Passo Fundo a coroa de Miss das Américas Brasil Plus Size. E a Adriane é a nova embaixatriz das Américas Plus Size. Mas até receber a faixa, as duas precisaram mudar alguns conceitos. Quando não está desfilando, a Diana é corretora de cereais. Uma profissão que a levou para conhecer todo o país e que agora é conciliada com flashes e com cursos de beleza. Preparação psicológica principalmente, eu acredito. Porque a Plus, a Mulher Plus, ela tem muitas vezes o preconceito com ela mesma. Então a gente tem que amadurecer a ideia. Se aceitar, que a primeira coisa que eu tive que fazer é me aceitar. Porque os padrões que a gente tem hoje são diferentes, né? A gente é mais cheinha, o manequim não é o mesmo. A gente tem dificuldade em encontrar roupas. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, me aceito mais. Porque antes não tinha o Plus Size, assim, ele estava mais escondido, né? E hoje a população está mais para o pessoal mais gordinho, né? Para nós foi muito legal, eu estou muito feliz. A aceitação é a palavra-chave por aqui. E esse movimento é crescente nas mídias. Por um lado, isso também visa o consumo desse público. Mas por outro, é fator essencial para motivar a quebra de preconceitos entre as pessoas. Na verdade, se abriu sim para diferentes segmentos, diferentes formas, modelos, enfim. Mas porque isso tem, no fundo, uma relação de consumo, né? Isso mexe muito com a autoestima dos sujeitos. Então, assim, no lugar de você pertencer a um único grupo ou a uma única, digamos assim, estereótipo estético, você tem diferentes, mas também são estereótipos, né? Mas diferentes grupos. Então, a pessoa pode se identificar com isso. E também é uma coisa de poder, o que a gente vê hoje assim, por exemplo, a pessoa poder se aceitar do jeito que ela é, não necessariamente tendo que estar assim ou assado, né?